Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, nós vamos aprender a fazer essa bolsa perfeita de crochê. Eu fiz ela com o fio de malha e olha só o truque, que coisa mais linda! Ela tem botões na lateral, nas duas laterais e também botão aqui no meio. Quando você abre, essa bolsa fica super espaçosa. Fiz ela com essa alça de mão e essa alça aqui, ó, pra levar com ela de lado, tiracolo, transversal, como você quiser chamar, e nesse ponto perfeito aqui. Eu já trouxe alguns vídeos, né, aqui no canal, que eu ensinei esse ponto e aí eu tinha visto um outro tutorial de uma bolsa e aí eu pensei, por que não juntar esses dois pontos, né? Eu espero muito que vocês gostem, tanto quanto eu gostei de fazer. Eu achei, de verdade, gente, o resultado incrível. Vale super a pena vocês tentarem fazer. É muito fácil, muito rápido e sem contar como ela fica bonita, né? Olhem isso, sério, gente. Espero muito que vocês gostem, que vocês reproduzam essa receita. Se vocês fizerem, me marca lá no Instagram, me manda, eu vou amar ver. Eu tô sempre por lá de olho nos modelos, né, que vocês fazem aqui do canal. Inclusive, se você não conferiu o último vídeo do canal, assista, porque tá perfeito também. Sério, gente, eu tô entregando muito conteúdo bom aqui pra vocês. E a única coisa que eu peço, né, como sempre nos vídeos, é pra vocês comentarem, nem que seja um coração, um emoji que vocês gostem, pra me ajudar a engajar o vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. É a única coisa que eu peço pra vocês retribuírem do conteúdo que eu entrego aqui pra vocês. Se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo, deixa aqui nos comentários que eu tento trazer pra vocês, ou me manda foto lá no Instagram. Peço um pouco de paciência, acabou congestionando ali a lista de bolsas que vocês querem. E eu também sempre tento trazer modelos novos aqui que eu invento, ou que eu vi em algum lugar e aprendi a fazer, como é o do vídeo passado, tá bom? Então, pode me mandar, só peço um pouquinho de paciência, mas eu vou trazer pra vocês, tá bom? E se o conteúdo do canal for entregue pra mais pessoas, eu aumento o vídeo do canal. Agora, temos dois vídeos por semana. O conteúdo, tendo um engajamento bom, eu começo a postar três vídeos por semana, o que ajuda a manter aqui mais vídeos de bolsas que vocês querem, assim, que vocês amam. Então, eu vou continuar trazendo. Então, deixa o joinha aqui, comenta e se inscreve. Vamos para os materiais, e não esquece de me seguir nas redes sociais pra acompanhar o meu dia a dia. Vou utilizar um pouco mais de 500 gramas de fio de malha, nesse tamanho que eu vou fazer. Se você fizer menor, 500 gramas dá. Eu utilizo o fio de malha residual. Se você utiliza o fio de malha premium, também vai dar certo. Mas, você pode usar outros fios que não sejam fio de malha. Pode ser o fio náutico, o barbante, o poliéster, desde que ele não seja muito fino. O barbante, eu acredito que tenha que ser mais do que a numeração 8, porque no 8, talvez, ficaria muito maleável, tá bom? Não tenha tanta estrutura sua bolsa. No fio de malha residual, um pouco mais de 500 gramas. Não chega a 1 kg, tá bom? Vou utilizar 3 botões, desses de costura. 4 dessas argolas articuláveis. Uma tesoura. Uma agulha de crochê de número 5. Vou focar aqui pra vocês verem que é a número 5. Uma alça de corrente. E 2 mosquetões. Se você não gosta da alça de corrente, você pode fazer uma alça de crochê e utilizar também. Vamos para o tutorial. Vou iniciar fazendo 30 correntes. Se você quiser a sua bolsa maior no comprimento, é importante que agora você já aumente a quantidade de correntes, tá bom? Não tem um número certo pra você fazer. Mas, é bom que seja números ímpares. Vou pegar aqui o início do meu fio e vou cruzá-lo desta forma. Aqui vai ficar um círculo. Dentro desse círculo, eu coloco a minha agulha. Vou pegar o fio e vou passar por dentro desse círculo. Agora, esse pedacinho de fio aqui, eu puxo pra baixo. Pra formar as correntes, agora, a gente só precisa pegar o fio que vem do rolo e passar por dentro dessa alça que fica na nossa agulha. Dessa forma. Até formar 30 correntes ou mais, se você quiser maior. Fiz as minhas 30 correntes e eu vou medir pra vocês verem o tamanho que ficou. Lembrando que esse meu fio, ele tá com a espessura bem fina, porque eu utilizei ele umas outras vezes, inclusive pra fazer vídeo aqui no canal. E o fio de malha é assim mesmo. Você faz, faz, faz. E quando você fica desmanchando e fazendo, desmanchando e fazendo, ele vai afinando. Mas, esse meu aqui ainda tá num tamanho que eu consigo utilizar. Não tá tão fino, tá bom? Então, vamos lá. 30 correntes. Nesse meu fio está com 20 centímetros de comprimento. Então, a minha bolsa vai ficar mais ou menos nesse tamanho em comprimento. Se você quiser maior, você vai fazendo mais correntes, tá bom? Agora, nós vamos pular 3 correntes. 1, 2, 3. Na quarta, nós vamos fazer um ponto baixo. Puxei aqui o fio, ó. Se você não sabe fazer o ponto baixo, entra aqui, ó, na corrente, pegando apenas uma alça. Puxa o fio aqui pra frente. Você vai ficar com duas alças na agulha. Pega o fio que vem do rolo e passa por essas duas alças. Agora, vamos fazer uma corrente e pular um ponto. Vamos vir no próximo e fazer um ponto baixo. Deixa eu soltar o fio aqui. Uma corrente, pulo um ponto, vou no próximo e faço um ponto baixo. E nós vamos seguir dessa forma até chegarmos na primeira corrente que nós fizemos. Fiz aqui o meu ponto até chegar na última corrente. Sempre que você finalizar uma carreira, você faz uma corrente. Eu gosto de sempre pegar aqui, ó, entro e puxo o fio aqui pra cima pra já ir escondendo ele. Nesse padrão aqui, dessa bolsa, você não faz uma corrente apenas, na verdade. Você faz duas, tá bom? Agora, vamos virar o nosso trabalho e se lembrem do que nós fizemos aqui, ó. Aqui tem um ponto baixo e aqui nós pulamos um ponto. Por que que você precisa lembrar disso? Porque aonde tem um ponto baixo, você vai pular. E aonde não tem o ponto, tem uma corrente aqui, ó, você vai fazer o ponto baixo, tá bom? Vou explicar na prática pra vocês. Aqui tem um ponto baixo e eu fiz duas correntes. Uma corrente é pra dar altura e a outra é pra compensar esse ponto que nós vamos pular, tá bom? Agora, eu vou abrir aqui, ó, pra vocês verem. Tá vendo que forma um buraco aqui no meio? É aonde nós vamos entrar e fazer o ponto baixo, ó, bem aqui. Eu vou sair aqui na frente e vocês vão ver que tá exatamente no meio de pontos baixos, que foi aonde nós pulamos. E nesse ponto, fazemos ponto baixo. Agora, uma corrente, pulo um ponto, ele tá bem aqui, ó, abre aqui pra você ver, ó. E aqui você faz o ponto baixo. Uma corrente, pulo o ponto baixo e bem aqui, ó, faz o ponto baixo aonde você tinha pulado um ponto. Uma corrente, pulo o ponto e faz no próximo um ponto baixo. e nós vamos seguir dessa forma até o final da carreira, até chegarmos na ponta. Feito mais uma carreira, sempre que a gente finaliza a carreira, vamos fazer duas correntes. correntes. Um, dois. Viro o nosso trabalho e aqui já é mais perceptível onde nós temos que entrar. aqui eu tenho um ponto baixo e aqui eu tenho outro. Eu tenho que entrar no meio dele, que foi aonde nós pulamos o ponto. Vocês perceberam que nós vamos apenas repetindo esse padrão? Um ponto baixo, uma corrente, pulo um ponto, no próximo um ponto baixo. Uma corrente, pulo um ponto, no próximo um ponto baixo. Uma corrente, pulo um ponto, no próximo um ponto baixo. Então, esse é o padrão que nós vamos fazer até alcançar o tamanho que nós queremos. Eu vou fazer aqui quantas carreiras eu achar necessário e eu mostro pra vocês quantas carreiras eu fiz e também o tamanho em centímetros. E eu queria aproveitar e explicar o porquê que eu sempre passo a medida em centímetros. Às vezes, você está fazendo com um fio mais fino que o meu. Comenta aqui se é o seu caso. E aí, se o seu fio for mais fino, obviamente, 30 correntes lá do início não vai ser 20 centímetros igual no meu. Então, ah, eu quero a bolsa do tamanho que ela ensinou no vídeo. Eu vou fazer mais correntes até alcançar os 30 centímetros. Porque assim eu sei os 20, me desculpem, os 20 centímetros. Até porque o fio muda, entendeu? Então, por exemplo, eu estou com um fio de malha que a medida dele é maior, ele é mais grosso. Então, eu vou fazer menos correntes pra chegar em 20 centímetros. Entenderam? Então, é só pra explicar porque às vezes pode ser que fique confuso. Ah, por que que ela mede se a bolsa não tá pronta? Então, é por isso, tá bom? Então, eu vou fazer aqui a quantidade de carreiras e eu mostro e volto aqui pra falar com vocês. Fiz aqui, eu fiz 36 carreiras e pra mim já tá bom. Vou medir aqui em centímetros pra vocês verem quanto que ficou. Ficou com 32,5 de altura. Nossa bolsa vai ser assim, ó. Você junta as duas pontas, ó. As duas pontas você junta. E aí, pra fazer a lateral, a gente vai deixar essa parte de baixo aqui reta pra saber o tamanho que nós vamos fazer, ó. A minha vai ser esse tamanho. Aqui, de olho, eu já consigo ver que é mais ou menos nove correntes pra fazer a lateral. Se você, só de bater o olho, não conseguir ver quantas correntes são, não se preocupa que eu vou ensinar pra vocês. Então, vamos fazer a lateral. Ah, só pra lembrar. Eu cortei aqui, ó, o meu fio quando eu cheguei na altura que eu queria. E aí, é só puxar. E depois, nós vamos passando esse fio pelos pontos. E no final, é só costurar a ponta desse fio pra que não solte, tá? Vamos fazer a lateral. Como eu disse pra vocês, no meu, de olho, cabe oito a nove correntes. Então, eu vou fazer aqui pra ensinar pra vocês como medir. Faz aí oito correntes. E aí, a gente vai medir, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, vou fazer nove. Nove. Vamos juntar aqui as pontas novamente. E vamos deixar aqui quadrado. Segura ele assim. E vamos colocar aqui, ó. Aí, ó. Exatamente, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Isso. Você vai colocar aqui, ó. O seu... As suas correntes. Se der assim, ó. Tá vendo que tá dentro, ó? Começa aqui e vai até aqui. Então, está no tamanho certo. Você vai medir no seu e vai ver se vai ficar bom. Se já tiver bom o tamanho, vamos começar a subir a parede da nossa lateral. Pra nossa lateral, vai ser em pontos baixos. E lembrando, gente, se passou o tamanho da lateral, você diminui as correntes. Se passou, você diminui. E se faltou, você aumenta a quantidade de correntes, tá bom? Essa nossa lateral, ela é toda em ponto baixo. Vou fazer o seguinte, ó. Aqui temos as correntes. Quando a gente vira, temos essas ondulações aqui. A primeira ondulação, nós vamos pular e vir na segunda e fazer ponto baixo. Ó. Vamos fazer pontos baixos. Até que a gente chegue na primeira corrente que nós fizemos. Lembrando, gente, se você quiser a sua bolsa maior na largura, você vai fazer mais carreiras, que aí você consegue aumentar na largura. E você pode fazer aqui, ó, mais correntes dessa lateral pra que ela fique maior. Não tem problema, tá? Ó. Cheguei aqui na última. E fiz ponto baixo. Agora, eu vou fazer uma corrente sempre. Vamos virar o nosso trabalho, pular o primeiro ponto e vir no segundo. E vamos fazer ponto baixo. Porque como eu falei pra vocês, nossa lateral é toda em ponto baixo. E aí, então, é só a gente ir fazendo até chegar na altura que nós queremos. E como você faz pra saber a altura? Vou mostrar aqui pra vocês na prática, ó. Finalizei a carreira e faço uma corrente. Arruma aqui a sua lateral e eu vou mostrar pra vocês na prática. Ó. Você vai fazer o seguinte. Você vai colocar a sua lateral aqui dentro. E vai fazer carreiras até chegar aqui na ponta. Quando chegar aqui na ponta, nós vamos fazer a costura dessa lateral. Então, eu vou fazer aqui quantas carreiras eu achar necessário e mostro pra vocês. Fiz aqui, gente, 14 carreiras. E eu vou medir pra vocês verem o tamanho que ficou. Ficou 6 de comprimento... Por 12,5 de altura. Então, ó. Fiz aqui a quantidade necessária. E agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos costurar o botão aqui, ó. Vou pegar aqui o botão até pra vocês verem, ó. Uma parte vai aqui numa ponta e a outra parte vai aqui. Vou costurar aqui. E aí, eu volto pra explicar como que a gente vai costurar a nossa lateral. Costurei aqui, gente, ó. Não ficou muito alinhado, mas deu certo, ó. Porque a gente tem que fechar assim, tá vendo, ó? E tem que ficar. Você tira a mão e vê se vai segurar. Pronto. Fiz aqui, então. E já cortei... Esse tanto aqui, ó. De fio pra gente costurar. Então, vou puxar aqui. E aí, eu vou puxar aqui. Lembrando que essa parte que tem os botões, ficam pra fora da bolsa. Então, vamos lá que eu vou explicar como vamos costurar. Pega aqui o seu fio. E a ponta da nossa bolsa. Entro aqui desde o primeiro ponto. Vamos entrar e passar... Opa! Vamos entrar e passar o fio. Reparem que essa parte do botão está ficando pra fora, tá? Agora, vamos vir desse lado. Pega um ponto na lateral e um ponto na bolsa. E passa o fio. Agora, vem desse lado. É um esquema de zigue-zague, tá? Peguei dois pontos... E passo o fio. Aí, vai puxando assim pra ficar bem preso. Vou aqui no próximo... E... Passo o fio. É só esse padrão que nós temos que fazer pra costurar toda essa lateral. Então, assim que a gente costurar essa lateral, vamos fazer a lateral lá do outro lado, com as mesmas quantidades de correntes. Depois que fez correntes e as carreiras, vamos costurar esses dois botões. E, por último, costurar a lateral também. Costurou as duas laterais, nós vamos costurar o botão aqui dentro. Vai um aqui... E o outro aqui desse lado. Pra ficar preso assim. Então, eu vou fazer esse processo. Costurar as duas laterais e o botão. E aí, eu volto pra finalizar com a alça. Costurei aqui, gente, ó. As laterais e o botão aqui do meio. Vou abrir os outros botões aqui, ó. Pra vocês verem. Ela aberta... Fica muito espaçosa. Eu deixei esse pedacinho de fio aqui pra explicar pra vocês. Depois que eu costuro toda a lateral, eu corto meu fio e eu venho passando ele pelos pontos. E depois eu costuro a ponta... Pra não soltar. É assim que eu faço, tá? Agora, vamos colocar a alça de mão. Vou pegar aqui pra mostrar pra vocês. Pera aí. Ó. A alça de mão, eu já tenho aqui no canal, tutorial, só dessa alça. Por isso que eu não vou ensinar aqui. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Pra vocês irem lá conferir se vocês não sabem fazer. Então, vamos colocar ela. Deixa eu ver mais ou menos onde eu vou querer. Deixa eu ver. Aqui tá bom. Então, é só a gente pegar... E passar pelos pontos. Aí, ó. Passei um lado. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Aí tem que marcar certinho. Pronto. Passei a outra. Agora eu vou colocar o outro lado rapidinho aqui. Gente, não. Sério. Por favor. Olha isso. Meu Deus. Gente, eu tô muito chocada. Vamos fechar os botões da nossa... Gente, pelo amor de Deus. Façam essa bolsa. Calma aí, que eu não tô vendo. Olhando pela câmera é muito ruim de conseguir fechar. Aí, outro lado. Não, por favor. Gente. Ah, fé Maria. Que coisa linda. Que coisa linda. Gente, olha como que fica do lado. Tô chocada. Tô chocada. Nossa. Vamos colocar agora a alça de corrente. Você pode colocar tanto aqui do lado, quanto aqui nessas argolas. Eu vou colocar aqui do lado mesmo. Deixa eu ver. Aqui, ó. Vamos aqui. Meu Deus. Gente, sério. Parece que eu tô de brincadeira, né? Mas é porque eu idealizei esse modelo. E falei, quer saber? Vou arriscar. Vou gravar pro YouTube. E vamos ver no que vai dar. Ah, fé Maria. Gente, eu tô muito chocada. Sério. Ai, que coisa mais linda. Olha isso. Gente, nesse prata ficou tudo. Prata com vermelho. Fica maravilhoso. Vamos medir essa belezura aqui. Pra ver. Não, gente. Sério. Eu preciso dar um zoom aqui. Um zoom não, né? Chegar ela perto da câmera pra vocês verem. Eu tô muito chocada. Ai, gente do céu. Sério. Ficou melhor do que eu idealizei. De comprimento dezenove centímetros. De altura, catorze centímetros. E de largura ficou seis centímetros. Gente, sério. Se você assistiu até aqui, muito obrigada. Comenta aqui se você se apaixonou por essa bolsa assim como eu. Meu Deus, porque... Simplesmente perfeita. Nenhum defeito. Olha isso. Eu espero... Vocês podem usar também assim, ó. Só com esse do meio fechado, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Assim como eu amei fazer. Fica uma bolsa bem espaçosa. Muito obrigada, gente, por assistirem até aqui. Mais uma vez, eu repito. Porque, sério, eu tô muito feliz com o resultado. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir esse vídeo. Se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever. E ficar aqui com a gente. Que eu tenho certeza que você vai amar os outros tutoriais que eu já tenho por aqui. E os próximos que eu vou postar também, tá bom? E também não esquece de comentar aqui. Nem que seja um coração. Qualquer emoji que vocês queiram comentar. Se você achou a bolsa bonita. Se vocês vão fazer essa bolsa. Me ajuda aí a manter o engajamento do canal em dia. E assim eu consigo trazer mais conteúdos pra vocês, tá bom? Eu sei que é um pouco chato, né? Ficar pedindo pra curtir, comentar, se inscrever. Mas é que realmente, gente. O YouTube é uma plataforma que a gente precisa sempre estar pedindo pra ele entregar os vídeos. Tá bom? Muito obrigada, gente, pela companhia de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. E que vocês façam esse tutorial. Até o próximo vídeo. E aí, gente. E aí, gente.